então já cheguei aqui vou fazer a troca da linha e no coração no gráfico ele pede para aumentar uma casinha pintada pra frente e uma casinha pintada aqui pra trás então nesses três pontos amarelos aqui equivale a uma casinha pintada né então vou fazer aqui já começam aqui os pontos altos um escapulho dois três quatro cinco então eu vou seguir com os pontos altos azuis até ultrapassar em cima desses três pontos altos amarelos vou direto ok então já volto